Fala Chico, boa noite cara. Oi Pedro. Eu moro no Crato, Carili, no Ceará aqui, cidadezinha ao lado do Juazeiro do Norte. Opa! Cara, eu queria tirar uma dúvida contigo, eu comecei no mundo das motos há algum tempo, mas passei um tempo sem moto, sempre andei mais de carro, e eu sou doente com manutenção, cara, assim, eu às vezes tenho a tendência até de trocar as coisas antes do tempo, antes do necessário, porque eu sou muito fissurado com o barulho do motor, sabe, com a fluidez do carro, né, principalmente do carro. Eu comecei isso com bicicleta quando era pivete, e aí hoje em dia eu tô com a Crossy aqui, Crossy 2018, e, cara, eu tô fazendo entrega na moto, tô trampando, ainda tô começando, e eu gosto muito dela, só que eu queria te fazer uma pergunta a respeito do pneu. Cara, assim, eu troquei o pneu dianteiro porque tava muito ruim, tava liso, e tinha até sentido escorregar uma vez, e aí eu troquei logo porque tava fudido, mas aí, desculpa a palavra, o traseiro, ele não tá horrível, ele já passou do TWI, mas ele não tá horrível, só que ele tá muito ressecado, cara, ele tá com umas rachadurazinhas, sabe, assim, na base dos biscoitos do pneu, na base dos biscoitos, sabe, biscoito, cravo, enfim, sei como você fala aí. Entendi. E ele, eu também sinto uma insegurança nele, só que como eu tô fazendo entrega na moto, fica aquele negocinho, cara, não vai gastar demais também, porque senão você vai tá sendo, né, bu, tá gastando mais dinheiro do que deveria numa ferramenta de trabalho que é pra trazer dinheiro, mas ao mesmo tempo é uma questão de segurança. Então fica assim, meio, né, eu queria te perguntar, cara, sobre essas rachaduras na base dos biscoitos dos pneus, se isso é uma coisa séria, ou se isso é uma coisa do tempo mesmo, que não vai fazer diferença. Os outros entregadores lá do restaurante que eu trabalho falaram que não, que isso é bom quando o pneu tá duro, porque é mais difícil de furar e tal, e aí parece aquele papo de gente maluca, né, essas conversas desses caras aí, tá. Enfim, era essa a dúvida que eu queria te perguntar a respeito de pneu, e no caso, no dianteiro eu botei um Anaki, um Michelin, porque eu dirijo o piloto com uma certa velocidade e eu prezo pela segurança, e eu sei que o Michelin, ele vai trazer uma segurança na dianteira ali. Aí traseiro, tu me recomendaria um pneu mais barato, já que ele gasta mais rápido mesmo e tudo mais, e é isso, cara. Quanto à durabilidade e custo-benefício pra um cara que é entregador, entendeu? E queria te parabenizar pra você, esse cara que tá pouco se fudendo, se... Palavrão! Pedro, palavrão, Pedro. Você se controlou, mas agora você precisa se controlar, viu, Pedrão? O cara que tá tirando uma dúvida contigo vai achar ruim se você prezar a segurança de todos, porque quando você tá falando uma coisa e, ah, não vai se matar, caminho mais rápido pro inferno, às vezes o cara não vai só se matar, ele vai atropelar alguém, ele vai gerar um prejuízo financeiro na vida de alguém, ele pode atropelar um animal, né, então, assim, é muito além do cara se machucar, só. Viu? Valeu, cara. Beijão aqui do Crato. Beijão, Pedro. A próxima vez eu te bloqueio, viu, se você falar aqui na casa da sua mãe. Lembra que eu falo sempre, você se controle pra você não falar palavrão, tá bom? Mas vamos lá, pneu rachado é sinal do pneu já... o pneu já tá... A galera que falou pra você que pneu... eu não sei de onde é que a galera tira que pneu rachado é bom. Se pneu rachado fosse bom, a gente usava até o talo, né, a gente usava até o pneu se passar do TBI. Então, primeiro, qualquer tipo de degradação do pneu pode fazer ele furar mais fácil, estourar, inclusive. Então, qualquer borracha que você vê que tá craquelando é sinal de que ela vai romper. Basta ver uma borracha, um oringue, qualquer coisa que você vê craquelando com rachaduras, é sinal que ela está se decompondo. Então, isso é um sinal ruim. Pneu bom, ele não tem nenhum tipo de rachadura. Isso é uma questão óbvia. Então, eu não sei de onde esses seus colegas tiraram... Eu acho que deve ter sido do, como fala o Ricardo, do esfíncter, né? Deve ter que tirar do esfíncter. Eles não devem nem saber o que é esfíncter, seus colegas, pra falar uma bosta dessa. Então, não. Pneu craquelado é péssimo. Isso não é bom. É sinal que o pneu tá se deteriorando. Isso pode gerar até um estouro do pneu. E favorecer aí qualquer tipo de objeto furar o pneu. E você perde o controle da moto e você vai pro arrastar pra cima. E aí vem mais uma coisa que você falou que não tem congruência. Que é, não vale a pena gastar muito dinheiro na ferramenta de trabalho, mas é uma questão de segurança. E aí vamos lá, Pedro. Ferramenta de trabalho. Toda ferramenta de trabalho deve ser bem cuidada. E a melhor pessoa pra você falar isso é um caminhoneiro. Conversa com um caminhoneiro autônomo. Não um caminhoneiro que dirige carro de frota. Caminhoneiro autônomo. Aquele caminhoneiro que suou e sua pra pagar o caminhão dele. Pergunta pra ele como é que ele trata da ferramenta dele. Ele sabe que todo o frete que ele faz, o bom caminhoneiro, o caminhoneiro... Eu tô falando um caminhoneiro que é macaco velho de estrada, o cara que tá há muitos anos. E que ele galgou, começou com... Era muriçoqueiro, chegou lá, subiu. Caminhoneiro é um bom exemplo pra falar de ferramenta. Ou o cara que trabalha... É porque a gente não tem mais táxi hoje, né? Infelizmente Uber não é referência pra nada. Porque a galera de Uber, às vezes você pega um cara que é desleixado. Você pega uns caras de Uber que tratam a ferramenta bem. Mas não é referência. Taxista é uma boa referência também, né? Taxista. Taxista é uma boa referência. Mas já é uma profissão praticamente em extinção. Vamos falar de caminhoneiro, que usa muito esse termo ferramenta. Conversa com o caminhoneiro, entendeu, Pedro? Se você tiver a oportunidade e faz essa mesma pergunta pra um caminhoneiro. Ele vai dizer, cara, se eu não cuidar da minha ferramenta, ela quebra e eu perco o meu ganha-pão. É simples assim, Pedro. Se você não gastar, ou seja, investir, botar dinheiro pra sua ferramenta estar operacional, é burrice. É estupidez. Se você não botar um pneu bom, sua ferramenta vai um dia estourar o pneu e você pode até se ferrar. Então não é só uma questão da segurança. É a questão de você deixar sua ferramenta operando. Porque se você deixar até o talo como você tá deixando o TBI, você se coloca mais em risco. Você vai ficar com uma cagaça pra poder fazer o seu trabalho num dia de chuva, ou o que quer que seja. Você para de trabalhar e perde dinheiro. Então se você sempre gastar o dinheiro, investir na sua ferramenta com peças de qualidade, pneu bom, não é pneu vagabundo. Porque se você ficar pensando assim, ah, vou botar um pneu baratinho. Cara, é a ferramenta de trabalho. Tem que botar coisa boa. Coisa boa é cara e dura mais. É o seu ganha-pão. Você entende? Então tudo que você for comprar, compre pensando que eu estou investindo na minha ferramenta de trabalho. É a forma que eu tenho pra ganhar dinheiro. Mas se você ficar pensando, ah, eu vou economizar porque não vale a pena gastar dinheiro com a ferramenta de trabalho. Que maluquice é essa, rapaz? Tá doidão? Sacou? Então bote dinheiro, gaste dinheiro, bote pneu bom, porque é a sua segurança e você vai estar cuidando da sua ferramenta de trabalho. Então qualquer caminhoneiro vai falar, não cara, falando de autônomo, tá? Meu caminhão, eu faço, sempre quando eu coto o frete, eu faço os meus fretes mensais, eu separo um valor para a manutenção do caminhão. Seja revisão, seja a troca de óleo, seja ele guarda um valor para depois quando ele tiver que fazer o motor lá na frente do caminhão. Ou para comprar pneu, porque é um consumível que o caminhoneiro gasta muito, é pneu. E uma coisa que o caminhoneiro consciente ele gasta e ele não tem dó é pneu, pneu bom, tá? Pneu bom. Ele vai fazendo as... Ele vai trocando o pneu de posição, mas ele sempre vai botar um pneu bom na tração, ele sempre vai botar os melhores pneus para ele poder ter segurança e ele ter o melhor consumo do caminhão dele. E ele sempre vai colocar o melhor produto no caminhão dele, porque ele sabe que ele vai ter uma média melhor e ele tendo a média melhor, ele gasta menos. Menos combustível, ele vai ter mais lucratividade. É a mesma coisa que todo mundo que usa a ferramenta moto, carro, tem que pensar. Então esse seu pensamento é um pensamento completamente louco, tá bom? Louco mesmo, estou usando a palavra louco mesmo. Então primeira coisa, pare de ouvir esses seus amigos aí que tiram as ideias do esfíncter, dizendo que o pneu rachado é uma coisa boa, essa galera é muito doida, se afasta. Só fala oi, mas para de... Ele não conversa sobre coisas qualquer, mas assim, quando começar a falar de moto, vai embora, dá tchau para a galera. Valeu galera, vai embora, porque você só está ouvindo bosta. E gaste dinheiro com sua ferramenta, gaste, invista, bote coisa boa, tá? Para de ficar sendo pirangueiro. Um beijo.